olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do canal e neste vídeo vou dar para vocês uma dica de ouro para quem tem blog e deseja aumentar o tráfego do blog você pode aumentar o tráfego do seu blog em até 30% conforme os cálculos que eu fiz aqui pelos meus blogs estou utilizando essas ferramentas para aumentar o tráfego e para mim foi de um resultado que eu até me surpreendi é trata-se de aqui vou dar exemplo de duas ferramentas está com a função de é é que é exchange bem era que a troca de banners aí pra sites está com visitas reais não artificiais é importante mencionar aqui porque várias ferramentas dessa utilizam é tráfego artificial que acabam é em vez de ajudar só acaba piorando aí ó o ranqueamento no google a primeira ferramenta vou falar pra vocês é follow like tá é eu não vou aprofundar tanto pessoal se não o vídeo ficar muito extenso eu vou mostrar pra vocês como funciona como é como é o recurso que você tem que fazer para utilizar ea a utilizar o recurso aí do das ferramentas tá é preciso falar tudo que tem que fazer aqui o vídeo vai ficar muito longo então vou procurar fazer um resumo aí tá então se eu falo like tá vocês vão se cadastrar no sistema aí vou deixar na descrição deste vídeo o link com mais informações sobre a ferramenta e vocês vão depois de cadastrar no sistema vocês vão entrar aqui conforme vocês vão entrar aqui na página inicial vocês vão entrar lá em traffic exchange tá e aqui tem banner exchange banner exchange é o recurso que a gente vai utilizar vandei procurando várias outras ferramentas mas aqui eu testei que pra mim foi bom mesmo essas duas que o follow like e o traffic de vou falar um pouco depois também do traffic de então aqui você vai encontrar uma página mais ou menos assim como é que funciona vocês vão ter que fazer um banner tá é deixa eu ver se eu acho que pra vocês o que eu fiz aqui pra vocês verem fica mais fácil pra entrar em rascunho aqui coloquei aqui banners vão ter que usar aí no photoshop ou alguma outra ferramenta de edição imagens pra vocês fazerem um banner e vocês vão precisar de um banner do tamanho 468 por 60 para utilizar essa ferramenta tá observe que eu já deixei pronto já um um deles tá para eu poder utilizar e aqui também tem um outro banner aqui de 728 por 90 e aqui outro banner de tamanho que essa daqui deve ser 300 por 250 mais ou menos tá se vocês não tiverem o banner vocês não conseguem utilizar a ferramenta lembrando também outra coisa que vocês precisam ter um blog com no mínimo aí tem que ter um pouco de visualizações porque através das suas visualizações você vai você vai conseguir mais visualizações para o seu blog já vou explicar como que funciona então aqui eu tenho o follow like tá aqui eu tenho meus pontos que nos casos são aqui os coins estou com 54 mil quatrocentos e nove quando você baixa você coloca esse código aqui ó em uma página do seu blog ou na página principal ou ali na na barra lateral qualquer lugar que seja ele vai aparecer banners vai aparecer banners assim ó repare que parece banners de outros sites de outros usuários que ali se cadastram também tá e cada vez que este banner é exibido no seu blog que vai contabilizar aqui pra você aqui ó pontos ganhados pontos ganhos nem ganhados não é pontos ganhos 59 é 5 mil 960 e 59 ai meu deus 5 mil 972.75 cada vez então que aparece o banner vai subindo esse númerozinho aqui quanto mais melhor aí depois que você configurar o seu banner cada vez que o seu banner for exibido no site de outras pessoas aí esse número vai diminuindo é como se fosse uma troca você coloca banners de outros vai aparecer banners de outro site no seu blog enquanto seu banner vai aparecer em outros e outros blogs e as ferramentas que intermediam isso né que faz essa é essa brincadeira aí são essas ferramentas aqui uma delas é o follow like tá e a outra que eu vou falar é o tráfico de tem mais uma porrada de ferramentas dessa na internet mas o que eu testei mesmo que eu achei que é eficiente foram essas duas aí se vocês clicar aqui em my banners por exemplo vocês vão poder enviar o banner de vocês tá aqui vai aparecer banner target url tá vai ser a url do seu site quando alguém clicar no seu banner pra qual página sua que você quer que ele seja redirecionado por exemplo tá e aqui tem a imagem tá a imagem do seu do seu banner o link da imagem na verdade nem aqui por exemplo eu vou pegar o link da minha imagem vou dar um clique aqui com o botão direito vou aqui em copiar endereço da imagem por exemplo se eu vim aqui dá um colar aqui por exemplo colar ele vai aparecer o que o link da imagem se você der um enter vai aparecer a imagem olha só então esse link aqui que você tem que colocar neste espaço aqui e aqui por exemplo a medida que você aumenta o seu número de cois aqui você coloca quantos cois você quer utilizar aqui você pode utilizar até dos 100 mil cois o seu banner vai ser impresso na tela vai aparecer na tela 200 mil vezes tá então é isso aí ó se você clicar aqui em add banner você vai poder adicionar o seu banner tá você colocou as informações que daí clique em add banner ele vai aparecer aqui ó como está aparecendo o meu filho é você tem que tomar cuidado tipo não coloque qualquer bêner que tenha nudez por exemplo eu tenha coisas que não pode ser exibido em qualquer site por exemplo que ele passa por uma aprovação do administrador do sistema aqui se eles virem que o seu banner é viola regras eles podem recusar entendeu passa por uma aprovação antes isso por questão de segurança também tá então aqui eu tenho dois banners e olha como é que eu fiz o teste aqui ó para vocês terem uma idéia é com 565 mil e 116 impressões do meu banner foi deu 669 cliques tá quer dizer que 69 669 pessoas clicou nesse banner aqui ó tipo de do make more money with adsense on youtube coloquei em inglês porque essas ferramentas não são muito populares aqui no brasil tá então se você colocar um banner em português talvez o resultado de cliques é de menos e como não é muito popular aqui no brasil tão pouco a gente usa daí acaba acaba tendo poucos cliques e aqui eu com 400 1500 views aqui eu consegui 259 cliques por que que eficiente quando o cara clica tipo ele não clica sozinho cara clica para visitar o teu né visitar a tua página conforme tá aqui o seu banner é importante que você é colocar um banner fiel ao seu conteúdo por exemplo vai colocar um nenhum uma coisa aqui no banner e sendo que o seu conteúdo é totalmente diferente de bem vai causar vai acontecer que o seu a pessoa que clica ali que clicar ali vai vai abandonar logo sua página então não é interessante é e daí para você colocar o banner no seu site você vai cadê aqui o seu código acho que na página anterior até comentei antes isso esse código aqui ó que daí ele vai transformar nisso aqui quando a sua página foi exibida beleza então aqui pelo follow like é basicamente isso tá e o traffic de é praticamente a mesma coisa só que é um site diferente também e tem as suas é as suas diferenças aí vocês vão entrar no site vão se cadastrar também vou deixar aí o link na descrição do vídeo para vocês ficarem se cadastrar aí aqui na página principal deixa eu ver se ele vai às vezes ele parece umas propagandas vocês têm que ficar esperto porque daí é só clicar embaixo que ele sai que ele sai parece uma pop-up na frente às vezes a pessoa não sabe que tem que clicar lá em fechar embaixo para ele aparecer aqui fazer o login aqui e vocês vão clicar aqui em banner exchange tá repare que tem os meus banners aqui também aqui ó que eu coloquei tá aqui vocês vão clicar em aqui em ad banner tá para você colocar o seu banner aqui ó aqui você coloca a url do seu banner como mostrei aqui anteriormente que no caso é essa daqui vocês vão clicar aqui vão copiar aí vocês vão aqui e vamos colar aqui e aqui a url do seu site vamos supor que deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês deixa eu entrar numa uma página minha aqui clicar em visualizar para vocês verem vamos supor que eu quero trazer visita para esta página aqui ó tá é um artigo meio que eu escrevi que está em inglês aqui tá vamos supor que eu quero trazer visitas para esta página eu vou pegar aqui vou copiar essa url aqui tá e vou colocar aqui no caso aí depois feito isso eu clico em save banner clicando em save banner vai ficar para aprovação daí o administrador do sistema vai ver se está tudo certinho e vai aprovar quando tiver aprovado aí se você tiver os pontos já ele vai aparecer que os pontos tá aí que você faz você vem aqui no seu banner por exemplo vamos supor que eu tenho no caso tem que 1250 né eu posso vir aqui em qual banner que eu quero gastar esses 1250 se você tiver um só só digitar aqui 1250 se tiver mais de um você escolhe por exemplo em qual você quer gastar repare que aqui ele tava com 250 que 1250 aqui daí como eu coloquei coloquei aqui ele ficou zero aqui tá agora se colocar o ninho 250 aqui acho que vamos ver como que ele vai se comportar ela não vai ter porque aqui zerou aí você vem clica em save save changes daí como eu não quero gastar agora deixa eu ver se eu não salvar acho que ele vai voltar lá voltou os 1250 aqui de novo e aqui também é preciso você colocar o código no seu na sua página daí tá pessoal aí você vem aqui ó download banner exchanger website code aí você clica aqui ó ele vai ter um código aqui html tá aí você pega esse código e coloca lá na sua página aí quando alguém visitar a sua página daí vai ver o banner lá que nem exatamente assim esse que é do traffic de ó cada vez que a pessoa visualizar vai contar um número aqui ó esse númerozinho aqui ele vai subir esse 1250 quando entra lá ele sobra para 1251 por exemplo vocês entenderam aí quanto mais alto for os pontos aqui é melhor para você porque daí você converte em visualização para o seu banner tá muito legal essas ferramentas pessoal aumenta aí consideravelmente o seu tráfego do seu tráfego do seu blog tá então quanto mais tráfego você tiver mais tráfego você vai enviar e mais pontos você vai ganhar que vai converter também para tráfego para o seu blog então você consegue aumentar e 30 por cento de 30 a 40 por cento aí o tráfego do seu blog tá é bom espero que vocês tenham entendido foi uma explicação básica não não entrei muito a fundo porque se fosse explicar certinho como fazer o banner e como e como colocar o código lá no site o vídeo fica gigantesco bom então espero que vocês tenham entendido qualquer dúvida escrevam aí no escrevam nos comentários que talvez se tiver muita pergunta eu posso fazer um vídeo explicando mais a fundo ou vou fazer vários vídeos por etapa como fazer o banner como criar o banner por exemplo no Photoshop é como colocar o código lá no site e assim por diante bom espero que tenham gostado então espero que vocês é caso você não tinham conhecido ainda essas ferramentas espero que vocês aprendam a usar aí e que vocês consigam muitos tráfegos para o blog de vocês aí então então ficando por aqui e até o próximo vídeo valeu